Eu apoio, hashtag eu me cuido, todas as plataformas unidas com um só propósito, proteger vidas. Estou aqui, apoiando, hashtag eu me cuido, e todos devem se cuidar, como podemos fazer isso, mantendo o distanciamento, sempre usando máscara ao sair, passando álcool em gel, lavando as mãos, a todo momento. E evitar promover ou ficar em meio de aglomeração. Sim, eu apoio, hashtag eu me cuido. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch e Youtube. Todos apoiam essa causa, com um só objetivo, proteger vidas. Participe você também, grave o seu vídeo, com hashtag eu me cuido. Gratidão a todos. Voando as plantas, mundo dos cactos e zuculetas. Tchau. 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 Tchau.